Fala galera, que é o Marcelo Oliveira, pintor profissional e aplicador de efeitos decorativos. Hoje vou dar uma dica aí para pintar rodapé de madeira e de acrílico. Usar a tinta esmalte sintético à base de água, porque ela não amarela e também fica bem resistente e não deixa aquele odor, aquele cheiro forte no ambiente, entendeu? Então fica a dica aí, pintar rodapé de madeira e de acrílico, esmalte sintético à base de água, ok? Falou!